6, 5 e 6. Os números não representam a quantidade de amigos nem os convites para o fim de semana. São sobre as provas de vestibulares que aguardam estes alunos nos próximos meses. Daqui a um pouco mais de um mês vem o primeiro teste. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que substituiu o vestibular em uma longa lista de universidades e faculdades públicas no país. E também serve como referência para instituições privadas. A preparação aqui não vem de hoje. Eu chego na escola, faço a aula normal, chego em casa e das duas às seis e meia, sete horas da noite eu estudo. Faço todas as tarefas e quando sobra um tempo eu faço revisão de alguma matéria. Eu estou treinando desde o primeiro para ver como que é, me adaptando ao estilo de prova deles, desde a redação até as questões mais específicas, para ver o que vai dar esse ano. Nos últimos dois anos eu fui relativamente bem, mas nesse ano vem a pressão maior, como eu falei, e aí às vezes no FARD, que é o nosso sistema de ensino, que é uma revisão, às vezes vem incerteza, principalmente das matérias que eu tenho mais dificuldade, entendeu? Só que o estudo pode não ser o suficiente nestes momentos, já que o nervosismo e a ansiedade definitivamente atrapalham. Um levantamento feito com mais de mil vestibulandos apontou que 56% deles apresentaram sinais de ansiedade nos mais variados níveis. É compreensível e a principal causa é a concorrência elevada. A mais alta é a da Universidade Federal do Rio de Janeiro. São 118 candidatos por vaga. E o curso? Medicina. Eu falo que o friozinho na barriga ele tem que ter, você não pode ser relapso com a prova, com a importância dela. No caso do Enem, é uma prova que dá acesso às universidades federais, que tem uma pontuação muito grande nas estaduais. Então é um ponto culminante na vida escolar deles. Mas eles não podem fazer com que essa prova se transforme num monstro que não é. Então essa calma, o foco, ele tem que ser mantido e a ansiedade, que é um pouquinho bem-vinda, mas ela deve ser controlada também. A gente está preparado desde o primeiro ano do ensino médio, que a gente vai como treineiro e tal, mas esse último ano não tem como amenizar a ansiedade, porque é a última prova e se você não passar, bora cursinho, né? E é a medicina uma das opções de curso destes três corajosos. Segundo o estudo feito no Rio Grande do Sul, durante a preparação para o vestibular, o aluno enfrenta incertezas relacionadas ao desempenho e forte cobrança da família. No caso deles, este último fator não tem sido um problema. Querendo ou não, a gente já tem uma certa pressão da escola, você tem que passar, você tem que passar, mas eu acredito que é tudo no seu tempo, minha família entende isso, então eu vou caminhando junto com eles, eles estão me dando força para aprender a lidar com tudo que gira em torno de mim. A Clara percebeu que não estava conseguindo lidar sozinha com o problema da ansiedade. Decidiu procurar ajuda profissional e olha agora a calmaria da menina. Eu fiz terapia há bastante tempo, dos 12 aos 15 anos e trabalhei bastante ansiedade, então hoje em dia eu não tenho esse problema. Mas se mesmo com o estudo, calma, ajuda profissional, o resultado não for o esperado, frustração faz parte da vida. Elas vão ocorrer em igual ou às vezes maior número do que as realizações. E é uma geração que muitas vezes lidar com a frustração vem sendo cada vez mais complicado, mas a frustração faz parte. Obrigado.